Se você aí acha que não tá fácil, é porque ainda não viu a situação dos comerciantes lá da Santa Maria. Nossa querida Santinha, minha gente, o povo lá tá passando por uma verdadeira barra na 316. Só nas últimas semanas, três vagabundos de plantão estão fazendo da quadra um caixa rápido. É, de tanto rapinar ali naquela área. O DF Alerta acompanhou algumas dessas ações e vai mostrar aqui na reportagem do nosso Matrix da Notícia. Então vai que eu tô te vendo, é ele, Cleiton Barbosa. Ele já chegou pedindo o dinheiro do caixa. Já entrou pedindo o dinheiro do caixa, foi se aproximando, tomou meu celular e me trancou no banheiro. Com ameaças, né, muito violento, agressivo, que eles são audaciosos, é pra intimidar mesmo. Ele me empurrou no banheiro e me deixou trancada. Assim que eu comecei a gritar, a pedir socorro. A equipe do DF Alerta está em Santa Maria Norte, na QR 316. Aqui, os comerciantes vivem momentos de terror. Estão passando a semana difícil porque vários foram assaltados por um bandido. Está fazendo um verdadeiro arrastão aqui nessa área comercial. Os detalhes dessa ocorrência você acompanha agora. Os comerciantes estão bastante assustados devido a essa onda de criminalidade que vem assolando a 316 e 317 aqui de Santa Maria Norte. O ponto é bastante movimentado, inclusive nós estamos aqui, são carros, pedestres que passam o tempo todo. Mas também junto com essa grande movimentação de pessoas, de consumidores, vêm os bandidos. Os assaltantes estão fazendo verdadeiro arrastão nessa comercial. Era por volta do meio dia e meio quando a funcionária estava sozinha aqui na loja, enquanto a outra estava no horário do almoço. O vagabundo entrou, viu ela sentada justamente nesse cantinho aqui e imediatamente já anunciou o assalto. Pediu dinheiro, celular, o vagabundo começou a ficar nervoso, pegou a funcionária daqui, empurrou até o banheiro. Fica justamente nesse local, trancou ela aqui dentro, pegou o celular dela, foi no caixa, pegou o dinheiro e fugiu, tomando rumo ignorado. Ele já chegou pedindo o dinheiro do caixa. Sem que ele entrou na loja? Já entrou pedindo o dinheiro do caixa e foi se aproximando, tomou meu celular e me trancou no banheiro. Com ameaças, né? Muito violento, agressivo. Chegou a te agredir? Não, ele me empurrou no banheiro e me deixou trancada. Quanto tempo você passou no banheiro, você lembra? Ah, eu não me lembro. Assim que eu comecei a gritar, pedi socorro e algum vizinho veio, quando veio pedi ajuda. Aí abriram pra mim. Agora, parece que o movimento aqui na Avenida tem mudado até a rotina por conta da ação dos criminosos, né? São vários assaltos, vários comerciantes sendo lesados por conta desses bandidos. Todos os dias. Eu fui na segunda, na terça, hoje são sexta-feira e mais duas pessoas foram assaltadas hoje. Fica difícil trabalhar desse jeito? Fica difícil. Na ação na loja de roupas, o bandido ficou esperando, inclusive, do outro lado da rua, juntamente com mais dois comparsas. Quando a funcionária ficou sozinha, ele atravessou a rua, anunciou o assalto, trancou ela no banheiro, pegou o celular, dinheiro e fugiu. A Polícia Civil, pessoal da 33ª Delegacia de Polícia, pede ajuda de você, morador aqui da Santa Maria. Se você reconhecer esse bandido, que inclusive vem aterrorizando os comerciantes da 316, ligue imediatamente pro 197 ou pro 190. Há várias ocorrências registradas, justamente por conta do alto número de roubos acontecidos aqui na região. Você falou pra mim que você ainda estava pagando o seu celular, né? Ainda estou pagando o meu celular. Ainda estou. Ainda estou. Vou pagar um celular que veio em aéreo e levaram, né? A gente vem trabalhar com muito sacrifício, deixando os nossos filhos em casa e vem um safado e sai levando. Tem medo de vir trabalhar todos os dias depois de ter sofrido essa ação? Medo todos os dias, né? A gente sai de casa pra trabalhar, você não sabe o que se volta e com o que volta, né? Se você reconheceu esse bandido, ligue imediatamente pra polícia pra dar um pouco mais de sossego aos moradores e comerciantes aqui dessa área. DF Alerta. A verdade na lata. DF Alerta. A verdade na lata. DF Alerta. A verdade na lata.